Polícia Militar detém dois homens e apreende 164 pedras de craque em Conceição da Barra. Em Boa Esperança, moto roubada é recuperada e polícia troca tiros com criminosos. Um homem foi detido, suspeito de roubar seis sacas de café na cidade de Nova Venecia. Homem detido em Boa Esperança após tentar fugir. Com ele foi encontrado 23 munições calibre .32 e R$ 240,00 em dinheiro. Vacinação continua para pessoas com idade acima de 65 anos em São Mateus.